Tudo que o Paulo Figueiredo falou aconteceu, sim ou não? Eu estou falando que vem uma bomba, que é um questionamento formal sobre as violações de direitos humanos que estão acontecendo. E que isso vai determinar um projeto de lei que vai sancionar, eu já vi o rascunho, está esperando a resposta do Alexandre para concluir o projeto, vai sancionar o Brasil e os agentes públicos. E é por isso que a gente está separando o nome dos delegados da Polícia Federal que estão agindo. A gente quer chegar nos agentes que estão agindo com o Alexandre. Agora, há responsabilização também de Pacheco, também de Lira, também do presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react top aqui do nosso canal. A capivara dos caras que estão sendo revelada, né? Congresso americano dando aí o checkmate do poderoso chefão. Ele achou que estava tudo de boa, que estava tudo sossegado, mas calma, poderoso chefão, calma, né? As coisas estão andando devagarmente. Já, já vem o Trump por aí, né? Está praticamente selado, né? A chegada do Trump. Está praticamente fechado, como se diz no mundo do futebol. Só falta mesmo as Paranauê lá, né? Ainda a gente tem que faltar os Paranauê, porque o Joe Biden está meio... Meio... Lá meio cá, viajando e tal. Aí não vai ter como ele conseguir. E agora eu vou falar sobre Congresso dos Estados Unidos. Você viu a carta, né, Alan? Vi. Exato. É mentira minha ou é... Não, não, é verdade. Não, não, é verdadeira. Eu mostrei para vocês. Eu já vi, eu já vi. Muito boa e direto ao ponto. Deixa eu botar aqui. João, bota o meu tweet do Pavão Misterioso. Paulão Misterioso, que eu botei aqui. As pessoas que não sabem, eu estou com uma conta nova nesta rede social aí da tela, que você pode seguir, é arroba pfigueiredo.br. O Alan também está com uma conta nova, né? Alan, qual é a sua? Alan Conta. Alan Conta? É só isso. Porque essa é a 1. É, aí vai vir depois, é. Ah, cara. Não precisou colocar... Ah, moleque, você é inteligente, hein, Paulo? Porra. Eu não preciso colocar os números aí. Não, o número vem depois. Eu vou começar com... Eu vou começar com Real P. Figueiredo 1, Real P. Figueiredo 2. Alan Conta. Aí depois vem. É, não, é P. Figueiredo BR1. Eu disse o seguinte há dois dias atrás, minhas fontes acabam de me informar que a bomba que eu disse que ia explodir na cabeça do Alexandre, vinda do Congresso dos Estados Unidos, realmente começa nessa semana. Talvez amanhã, que era para ser ontem. E realmente eu cheguei a ver uma versão ontem do que viria e houve algumas pequenas alterações e por isso que ainda não saiu. O preço da ditadura brasileira vai começar a ficar mais alto. E aí eu... As pessoas não entenderam, né? Só para dar uma ideia, tá? Essa minha conta nova nessa rede social do Passarim, que era do Passarim Azul, agora é da Xuxa, esse post, essa conta nova, a minha conta nova está com três dias e ela está com 81.400 seguidores. Eu espero bater 100 mil aí nos próximos dias. Se você me ajudar retuitando aí o programa, repostando, vai inclusive ajudar. Mas esse post teve quase um milhão de visualizações, 862 mil até agora. E aí, como as pessoas não entenderam, eu botei o outro tweet. Pode botar aí para a gente, João Noir, que eu vou ler aqui. Esse aí mesmo. Não tem tic-tac por aqui. Todo o processo para a Sansão... Muita gente fala, ah, tic-tac, tic-tac. Eu falei, não, não tem tic-tac por aqui. Tudo que eu falei é o que é. Todo o processo para a sanção dos Estados Unidos ao governo brasileiro e agentes públicos que violem os direitos humanos tem etapas a serem seguidas. Não há mágica. A audiência pública sobre a situação do Brasil no último mês, vocês presenciaram, foi um marco fundamental. A audiência pública que eu estou falando aqui dentro do Congresso dos Estados Unidos. E aí, o que acontece disso? Bom, aí, o segundo passo é o que as fontes me disseram hoje, que deve acontecer nessa semana. Eu mantenho que deve acontecer nessa semana, talvez hoje, talvez amanhã. Em seguida, do segundo passo, que basicamente vai ser, e precisa ser feito assim, que o Alexandre tem a oportunidade de explicar se a versão que eu trouxe dos fatos, que a visão que nós trouxemos, o Alan também depois por escrito, a versão dos fatos que nós trouxemos, se ela está equivocada. Se tem jornalista censurado ou se não tem. É certo, tem que dar a oportunidade de alguém... Ao contrário dele, que não dá a oportunidade do direito de defesa aos outros, os caras do Congresso americano falam, não, a gente tem um processo que a gente segue aqui. Exato. Agora, a gente precisa ouvir o que o governo brasileiro tem acedido. Exato. A partir daí, e eu digo no meu tweet, em seguida, teremos a produção de legislação específica aqui, que já nasce com enorme apoio. E claro, a eleição do Trump fará toda a diferença em tornar tudo mais rápido e fácil. mas necessita destas etapas anteriores. Porque amanhã o Trump é eleito. As pesquisas todas estão dando que o Trump vai ser eleito. Você conversa com as pessoas aqui nos Estados Unidos, o negocio diz que é praticamente... Tem que ter uma catástrofe para o Trump não ser eleito. Os democratas estão desesperados na CNN com as chances do Trump ser eleito. Certo? Certo. Só que, se ele se elege amanhã, não dá para eu virar para o Trump e falar assim, Ô, Trump, brotherzão, bloqueia o... Tira o visto aí do Alexandre, cara. Você tem que ter uma discussão nacional, você tem que ter uma discussão sobre o assunto. O Congresso precisa... O Congresso, que é o Parlamento, que é a casa... Isso é um país sério. Isso é um país sério. Essa porra não é Brasil. Exato. Né? É um processo de verdade aqui. Agora, o que eu digo é que... O plano tem princípio, meio e fim. Digo no tweet. E eu nunca escondi do que se trata. Algo semelhante deve ser feito na Europa, com a nova composição do Parlamento Europeu Conservador. Se o Brasil quer bancar tirano, quer bancar o Alexandre, um tirano que censura jornalista e parlamentar, prende velhinho e viola até mesmo a jurisdição dele, porque ele toma medidas contra indivíduos que... Eu estou falando dentro dos Estados Unidos. Eu estou falando protegido pela primeira emenda. Qualquer medida contra mim é fora da jurisdição do Alexandre de Moraes. Isso é o básico. Você não pode... Se ele acha que eu cometi um crime, eu cometi um crime fora da jurisdição dele. Eu estou sentado no Texas, porra. Então, quando ele viola a jurisdição dele e entra na jurisdição dos Estados Unidos, contra residentes dos Estados Unidos, ou indivíduos, muitas vezes até americanos... Jason Miller? Como foi com Jason Miller? Quando isso acontece... Você testemunhou de perto? Quando isso acontece, há uma violação de jurisdição. Com o objetivo de perseguição e violação de direitos humanos. Inclusive, agora que você falou na questão da Europa, você viu que o PT está desesperado com as eleições na Europa também, né? Você viu isso? Claro que eles estão desesperados. Eles estão preocupados. Porque o que vai acontecer é o seguinte. Quem são os quatro principais parceiros comerciais e diplomáticos do Brasil? Você tem, em primeiro lugar, a China, que não corre o risco, por enquanto, de ir para a direita. É o único que não corre. Você tem Estados Unidos em segundo lugar, em terceiro lugar, a Europa, e em quarto lugar, a Argentina. Ah, e a Argentina já está tudo certo. Então, a Argentina está com o Milley. A Europa, o Parlamento Europeu virou maioria de direita. Estados Unidos, contagem regressiva. Sim. Tá, tá... Só sobrou a China. É o que eles fizeram com o Bolsonaro. Não foi isolar o Bolsonaro? Daqui a pouco o Brasil está isolado. Esse aqui é o meu ponto. O Brasil está isolado. Esse aqui é o meu ponto. O meu ponto é o seguinte. Eu estou apostando aqui. E você só tem, por enquanto, a minha palavra. Aí você avalia. Você que está em casa, avalia. Tudo que o Paulo Figueiredo falou aconteceu, sim ou não? Eu estou falando que vem uma bomba, que é um questionamento formal sobre as violações de direitos humanos que estão acontecendo. E que isso vai determinar um projeto de lei que vai sancionar. Eu já vi o rascunho. Está esperando a resposta do Alexandre para concluir o projeto. Vai sancionar o Brasil e os agentes públicos. E é por isso que a gente está separando o nome dos delegados da Polícia Federal que estão agindo. A gente quer chegar nos agentes que estão agindo com o Alexandre. Agora, há responsabilização também de Pacheco, também de Lira. Também do presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Que eu não sei. Vive num apartamento aqui em Quibiscane, na Flórida. Não sei se é dele ou se é de um amigo dele, porque esse pessoal gosta... O Parlamento não tem um lugarzinho em Portugal também? Portugal, mas aí Portugal a gente tem que esperar o Chega formar um novo governo. Ou o Parlamento Europeu. Para fazer sanção também a agentes públicos que violam a lei. Agora, essas sanções, eu lamento dizer, eu não quero ferrar o povo brasileiro não. Mas tem que haver um preço. A ameaça que foi feita, e isso diz a reportagem do Financial Times, A ameaça que foi feita pelo governo americano, da administração Biden, aos militares brasileiros, aos políticos brasileiros e aos funcionários públicos brasileiros, era de que se houvesse contestação do processo eleitoral, o Brasil ia se tornar um párea. Eu estou dizendo, eu estou avisando, você do establishment, você desse grupo que lê Estadão, a direita está voltando ao poder no mundo. Eu não faço parte de acordo nenhum. Esses acordos que vocês fizeram com o Tarcísio, Bolsonaro, não sei quem, isso para mim vale nada. Enquanto vocês continuarem violando os direitos humanos, eu vou continuar trabalhando para que o governo brasileiro e os agentes públicos brasileiros sofram sanções da comunidade internacional. E a pergunta é, quanto tempo, existe um plano, e eu já falei, o meu plano está em curso. Não é, né? Tudo que eu disse para você que eu ia fazer, eu fiz ou não fiz? E mais, e mais. E mais. Falei que passava pela, primeiro, conscientização da sociedade americana e da direita americana do que se passava no Brasil, não tinha a menor ideia do que acontecia. Segundo, depois a gente ia ter que formalizar com o Congresso dos Estados Unidos o que estava acontecendo aqui para dar ciência formal, foi cumprido. Agora vem a resposta, o direito de resposta ao Brasil, ao governo brasileiro. O Arthur Lira vai estar copiado. Rodrigo Pacheco vai estar copiado. Carmen Lúcia, nova presidente do TSE, vai estar copiada. Barroso vão estar copiados. Vão ter oportunidade de responder. Não, nada disso. Paulo Figueiredo é um mentiroso. Tudo que ele está falando é mentira. Alano dos Santos é mentiroso. Ludmilla é mentirosa. Michael Schellenberg é mentiroso. Eles vão ter oportunidade de fazer isso. E aí vem, efetivamente, o projeto de lei. E aí vem, é um projeto que já nasce com o apoio do Trump, que já nasce com o apoio do CPEC. E que não vai ser do dia para a noite. Eu nunca estou prometendo soluções mágicas. Eu sempre estou dizendo a vocês. É urgente ter paciência. Solução para o Brasil de curto prazo é parar de pensar no curto prazo. O que o Olavo falava. Exato. Eu estou pensando... Ah, mas eu não sei se o Trump vai ser eleito. Sim, mas eu preciso construir as bases para quando ele estiver eleito, ele ter os recursos para agir. E para isso, ele precisa da legislação. O próprio Olavo falava para mim, eu lembro. Anos atrás, que eu estava meio que sonhando aí. Não, agora o Brasil está tudo certo. O Bolsonaro é presidente. O Trump é presidente dos Estados Unidos, naquela época. O Olavo falou para mim, você está olhando agora, vai ter muita merda para vir ainda. Muita merda. E eu não acreditei na hora, para te falar a verdade. Mas agora pensando assim. Eu achei... Hashtag Olavo tem razão. Eu achava que tinha solução. Nunca vou dizer que eu achei que tinha solução fácil, que eu entendo o que é comunismo, o que é agenda dos caras. Nunca achei que ia ser fácil. Mas eu não achava que ia ser tão complexa como eu acho que vai acabar sendo no final. E o Olavo sempre soube. E eu não acreditei na hora, anos atrás. Agora eu tenho certeza que essa... E não tenho solução fácil mesmo. E rápida. A solução passa, pelo que o Paulo falou, dessa conscientização. E que essa conscientização precisa ser transmitida de uma maneira cada vez mais profissional. Porque quem poderia se convencer apenas com um texto ou um vídeo mal feito, já está convencido. Quem a gente precisa alcançar agora é aquelas pessoas que, por causa de um estúdio desse aqui, passam a ouvir o que o Paulo está dizendo. Por isso que o Paulo está falando que vocês têm que assinar o site dele. Vocês não vão assinar para vocês. Vocês vão assinar para os outros, que você precisa convencer e que talvez você ainda não consiga, essa pessoa ainda está presa a um tipo de modelo, de imagem, uma questão estética mesmo, onde o profissionalismo ajuda essa pessoa a compreender melhor certas coisas. É um dever você assinar o trabalho do Paulo e fazer com que ele cresça cada vez mais. porque com isso você chega naquelas pessoas que você não conseguiria chegar com o argumento de sentado numa mesa e de jantar. Isso é evidente. O Pedro Bial falar, não, está crescendo o consenso de que o STF fez isso e aquilo, aquilo outro, porque a palavra do Pedro Bial no estúdio da Globo tem um certo peso maior para a tua tia, ou teu primo, tua prima que está em casa. porque já não é o Alan dos Santos e o Paulo Figueiredo falando no cantinho da sala. É um estúdio de televisão, etc. Ainda tem isso, infelizmente, e não deixaremos de ter isso tão cedo. E convenhamos, se alguém contar uma história interessante para você é uma coisa, outra coisa é você ver essa história sendo feita em Hollywood. É, claro. Porra, isso é meio evidente. Eu vou sair daqui, a gente vai voltar para a Flórida com o sentimento de que a gente sabe o que precisa ser feito, né? É bom a gente olhar para o Crowder e falar assim, é, agora é isso. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa. Mas para isso a gente precisa de assinante, precisa de vocês em casa. O que eu quero dizer a respeito desse assunto, até para a gente encerrar aqui que a gente está com duas horas de programa já. Não, rapidinho. Só uma coisa rápida. Claro. Lula diz que bilionários criaram os programas espaciais para acharem um planeta para morar e ficarem longe dos pobres. Tem um vídeo. Cadê o vídeo? Manda esse vídeo aí. Eu mandei para você em DM lá no Ex. DM no Ex? Porra, aí tu está me sacaneando. Manda pelo WhatsApp, cara. Sei lá. Está aqui no celular. Eu posso mandar aqui daqui a pouco. Eu quero... João, arruma esse vídeo antes da gente ensinar o programa. Está no Oeste, está no Oeste. Está bombando. Está no Oeste. Vá lá no Space Liberdade. Não, bota aí. Eu vou encerrar o programa se o João não achar esse vídeo aqui. Caralho, esse vídeo está muito engraçado, cara. Tipo o Elon Musk que está querendo ir para Marte para poder separar pobre de rico. Cara, mas o Paulo Eduardo Martins ele já está... Ele estava discutindo outro dia no Twitter dele. Cara, que... Assim, o Lula está num ponto de ser interditado mesmo, né? Sim. O Olavo cantou essa pedra, né? Que ele ia chegar nesse ponto? É. O Olavo falou isso? Falou. Vai chegar uma hora que o Lula vai se ver que ele está abandonado e tal, não sei o que. Não, não. Eu digo de ser interditado porque ele está num problema mental. E ele ia começar a perder a cabeça, né? A psicopatia dele ia chegar a um tal ponto. O Olavo publicou isso. O Olavo falou isso? Falou. O Lula chegará a um tempo em que ele vai perder. Mas é uma coisa diferente da senilidade do Biden. Vocês viram o vídeo do Biden? Não, eu estou brincando. Esse vídeo do Biden do negócio da dancinha, as pessoas dançando... Pessoal, é isso aí, meu povo. A gente está aqui esperançoso, né? Que alguma coisa realmente possa acontecer que livre o povo brasileiro. Mas, como diz aí os jornalistas, né? Paulo Figueiredo e Alan dos Santos, cara... Não existe almoço grátis. Fácil e rápido. Nunca. Ah, aquelas propagandinhas, né? Clique, ganhe, fácil e rápido. Não existe isso aí. Em lugar nenhum existe coisa fácil e rápida. Se é algo que vai trazer uma mudança drástica na vida da pessoa vai ser sempre difícil. Vai demorar e vai ser um processo doloroso. Pense. Se a gente sofrer sanção americana, meu irmão, o Brasil já passa por isso que a gente está passando. Você imagina o Brasil sofrendo sanção americana. Eu acredito, eu acho, né? Que o parlamento brasileiro tendo essa possibilidade, eles próprios vão cogitar e eles próprios vão empichar o poderoso chefão porque isso vai afetar a população em um nível hard, né? Olha o povo de Veneza. Eles vêm pra cá e nós vamos pra onde? O pessoal de Veneza vem pra cá, nós vamos ir pra onde? O povo brasileiro vai ir pra onde? se sofrer alguma sanção americana. Algumas não, né? Algumas. Ah, o Brasil faz parceria com outros países. É muito... Até, gente, desenrolar tudo isso, até começar a caminhar de novo as coisas, vai dar ruim pra muita gente. É muito... Só do Barbudinho tá aí. Olha o tanto de empresa que tá indo pro Beleléu. Olha a bolsa. Os caras tão tirando dinheiro tudo daqui. Se não tem segurança, por que eu vou ficar o dinheiro com a empresa num lugar que não é seguro? A primeira coisa, pô, tem um investimento aí, a pessoa vai perguntar é seguro? Ah, não é não. Ah, então nem vou colocar. Eu vou retirar. Se não é seguro, eu vou tirar. Vou correr o risco. Sou bobo, né? A primeira coisa que a pessoa vai é tirar o dinheiro dela pra não correr o risco de perder. É o que os investidores aí, os big players estão fazendo, né? Tirando o dinheiro do Brasil, a bolsa derretendo, o dólar em alta, o arrozão, o ministro do asfalto, preso político, o que mais? É muita coisa. Tem mais aí, só que a memória já vai... Mas tem muita coisa. Tem muita maracotada. Um trilhão gasto. Um, mais de um trilhão. Na onde? Cadê? Imposto das blusinhas. Quer colocar imposto nos motoristas de aplicativo. Acabou, cara. Esse cara já acabou. Só tá... Tá demorando aí porque eu não sei o que o parlamento tá pensando. O que o parlamento não, né? Tem o tal do Pacheco, né? Tem o tal do Pacheco que tenta em cima dos negócios lá e não deixa nada andar. Infelizmente, tem esse cidadão aí. mas o parvodinho já foi, já foi, gente. Já foi. Mudando aí o Pacheco, vamos ver quem que vai entrar, né? Que vai entrar no... Se entrar alguém lá neutro, não precisa nem ser direito. Tem que ser alguém neutro. Entrar uma pessoa neutra que não se venda já estaria bom demais. Uma pessoa neutra iria olhar pra situação. Nossa, isso aqui tá errado. Isso aqui é digno de impeachment. Então, se tiver aí a petição necessária, nós vamos levar isso aqui adiante. Mas e aí? Vai ter... Vai entrar alguém lá, sim? Será que entra alguém com caráter lá? Não, os caras colocam, cara. Incrivelmente, eu não sei como, mas eles conseguem colocar quem eles quiserem lá dentro. É uma coisa surreal. Olha o vingador mais forte, né? O dinossauro. Tá lá, velho. O dinossauro tá lá. Como? A gente fica sem entender. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Desejo a todos aí um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.